Música Durante a noite desta quinta-feira, dia 30, o jornalista Luiz Bat precisou deixar o Cidade Alerta em meio à transmissão devido a um sério problema familiar. Horas depois, o comunicador apareceu em suas redes sociais para explicar exatamente o que havia acontecido e deu detalhes do acidente sofrido por membros de sua família. Sete e meia da noite de hoje, eu precisei interromper a minha apresentação do Cidade Alerta e quero agradecer a compreensão da Record por isso. Eu estava no meio de uma entrevista, quando me chega uma mensagem em pedido de socorro da minha irmã de um acidente gravíssimo que envolveu a nossa família essa noite no Rio Grande do Norte. A partir dali, eu fiz os contatos que eu precisava, que eram urgentes, e não pude seguir o programa adiante. Deixei só o encerramento gravado. Então, quem viu eu pedindo desesperadamente para me tirar do ar naquela hora, era para resolver isso. Mas, com o meu compromisso de transparência de sempre, eu preciso esclarecer a vocês que um barco que pertence à minha família estava com o meu cunhado, que é o Gustavo, que é o pai dos meus sobrinhos, casado com a minha irmã. Graças a Deus, minha irmã não estava no barco. Meu sobrinho de cinco aninhos também quase entrou no barco, mas, por um milagre, ele não estava junto nessa tragédia, nem a minha sobrinha Maria. Mas estava o Gustavo, que sobreviveu a esse acidente trágico, e o pai dele, o Acácio, o seu Acácio de 70 anos, um pai adorável, um sogro adorável, que infelizmente nos deixou, ele sofreu um infarto quando viu toda aquela situação. Ele morreu dentro do barco antes mesmo de colocar, por exemplo, os coletes de salva-vidas para se salvar. Meu cunhado, naquele momento, deve ter tido a perícia de conseguir, diante dessa situação, por o colete de salva-vidas no tio e no primo dele, que acabaram caindo do barco, que estava enchendo de água, ficaram desaparecidos por cerca de uma hora a cerca de 10 quilômetros da costa de Natal. O corpo de bombeiros foi acionado, os oficiais da Marinha também foram acionados, era muito escuro, o meu pedido naquele momento era de um helicóptero para tentar localizá-los, mas não era possível, não tinha um helicóptero que pudesse voar naquela altura, mas graças ao senador Agripino, ao ex-senador Agripino, o dono da TV Tropical, que é a Record lá, tratou minha família como se fosse dele e nos ajudou a coordenar as buscas que terminaram bem-sucedidas com o resgate, com vida do primo do meu cunhado e também do tio do meu cunhado. Eles foram levados para o hospital e, infelizmente, o pai do meu cunhado e sogro da minha irmã, avô querido da Maria e do Murilo, e, infelizmente, nos deixa nesse acidente terrível. Obrigado, sobretudo, ao Iate Club de Natal por todo o suporte e por terem cuidado desse caso com tanto afinco e, na medida do possível, ter feito esse resgate das pessoas.